Conheça o financiamento para a construção do Bradesco. Será que vale a pena? Será que é mais uma possibilidade de crédito para você? Meu amigo engenheiro, arquiteto, empreendedor da Constituição Civil, se você está aqui, você sabe que o principal problema, o principal gargalo da Constituição Civil se chama crédito. Resolvendo esse problema, por consequência, você vai conseguir estar fechando mais obras, você vai conseguir estar agregando mais valor aos seus projetos. E vamos embora, vamos começar o nosso conteúdo. Já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e vamos começar o vídeo. Primeiro ponto, Bradesco, banco privado, extremamente conhecido e difundido em todo o Brasil. E é muito comum o cliente perguntar assim para você. dizer, olha, Diego, João, Maria, Vinícius, só tem a caixa, só tem o MCF Bank, não teria uma outra possibilidade. Eu sou correntista do Bradesco, eu entrei no aplicativo, eu entrei no site para ver e achei lá a possibilidade do financiamento de construção. Será que é viável para mim? Vamos falar a fundo desse produto aqui e agora. Seguinte, o financiamento de construção do Bradesco, ele tem alguns pontos que são fundamentais. Vamos aqui abrir o site do Bradesco, tá? Vê só. Ele é um financiamento onde, primeiro ponto, ele financia até 70% do custo total, sem incluir mão de obra. Então, isso aqui já começa a dificultar e atrapalhar a sua vida como engenheiro, como arquiteto. Você vai ter ali o seu PDI, você tem ali a sua margem de ganho. E, por consequência, aqui meu Bradesco está dizendo assim, não, não, não. É simplesmente para o custo da obra. Não inclui a mão de obra, não inclui ali a gestão da obra. Até aí tudo bem. Mais duas informações importantes. 25 anos para pagar, beleza. E uma carência de até dois meses. Eles estão colocando isso aqui como se fosse uma coisa linda e maravilhosa, né? Como se o cara fosse construir uma casa em dois meses. Tudo bem. Além disso, o que a report está trazendo aqui? Vê só. Após o financiamento, você pode terminar a construção em até dois anos. Então, você está ali com a construção, você vai ter dois anos para fazer. Financiamento mínimo de 350 mil. Beleza. A gente já sabe que não vai estar atendendo aqueles clientes ali de baixa renda. É médio, médio, alto padrão. Taxa de juros, 11,7 ao ano. Beleza. Essas são as informações básicas do produto. E até aí você olha assim, beleza que não financia 80%, beleza que ele não inclui um monte de obra, mas eu achei legal. Pode ser que faça sentido para o meu cliente, sei lá, ele quer fazer uma administração direta, ele vai me pagar ali por fora a minha gestão, enfim. Mas, 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 se você desce aqui um pouquinho, você já vai observar uma coisa. O pré-requisito para o financiamento, quando você clica, a obra precisa estar 30% concluída. Então, o que é que isso significa? Não é um financiamento de aquisição de terreno e construção, nem muito menos um financiamento de construção em terreno próprio. Aqui, nesse financiamento do Bradesco, você precisa ter o terreno, você já precisa ter feito ali pelo menos 30% da sua obra para ele poder financiar. Agora, ok, pessoal, os 70% restantes. E aí, você vai, aqui você tem o que, na verdade, um produto que seria muito melhor descrito como um término de obra. Se você olhar aqui para essa situação, a gente tem um cenário onde, na verdade, a obra tem que estar avançada, o cliente tem que ter começado a obra, o cliente tem que ter o terreno ali escriturado, o cliente tem que ter ali o projeto, o cliente tem que ter ali a RT, tem que estar tudo redondo. E, simplesmente, opa, parou o dinheiro, vou solicitar a obra de Escoa. Sendo que, como você bem sabe, esse aí é 0,00001% dos casos do financiamento de construção no Brasil. E se você ainda vem aqui mais, por exemplo, documentos, eu estou querendo, por exemplo, aqui, ver a lista de documentos para a gente poder aprovar nosso crédito, o primeiro passo de tudo. Por favor, espera. Enfim, não está um negócio muito bem atualizado, não está, com certeza, funcionando muito bem essa linha de crédito lá no Bradesco, até porque, se você olha aqui, para o que o banco oferece, ele não tem, simplesmente, nenhum tipo de atrativo, nem para o cliente, nem para o investidor, nem para o construtor. Então, além de, se você olhar aqui, ele traz o que, o passo a passo, após, vá até a sua agência Bradesco. Então, o primeiro passo do processo, olha, vai até a agência Bradesco. Ai, 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 não conheceram ainda o Harvey, não conheceram a possibilidade de fazer esse processo de maneira digital. Então, imagine você, como engenheiro, como arquiteto, tem seu cliente, você quer trazer esse crédito para ele, essa possibilidade, quiçá, hipotética. Você vai dizer, ó, primeira coisa, vai até a sua agência Bradesco. Misericórdia. A gente também consegue observar aqui que, esse imóvel, o Bradesco, financia até 5 milhões. Está vendo aqui, ó, considerado pronto. Então, beleza, uma faixa bacana. Então, se você está aí no alto, alto padrão, também não é para você ir no Bradesco. Beleza? E, o que eu quero trazer aí para vocês, como insight, como ideia, depois desse vídeo. Esse produto aqui do Bradesco, ali, não é bom. Esse produto aqui é para 0,001% dos casos. E, eu quero convidar você para um produto de construção que, de fato, performa, que, de fato, consegue sair do papel. Eu estou falando aqui da minha casa financiada. Aqui você consegue estar comprando terreno, você consegue estar construindo de maneira 100% financiada. Seja para ajudar seus clientes. E, obviamente, ser remunerado ali dentro, dentro desse processo de construção. Assim como, segundo passo, você está realizando aquela construção para a venda. Então, você também pode estar captando recursos, comprando terrenos, construindo, ou até mesmo construindo no terreno que você tem. Com até um ano de carência para construir e vender. Quer saber como você pode começar a construir 100% financiado? Já clica na linha aqui abaixo. Confirma a sua vaga. Eu te vejo lá. Foge desse produto aqui do Bradesco. Foge desse negócio. Isso aqui não vai performar. Isso aqui é exceção da exceção. E, quando sair de fato novidades no mercado imobiliário, você já sabe, são compartilhados aqui no canal do MCF. Já se inscreve nele e deixa seu like. Valeu!